Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Next. Como conseguir mais limites no cartão Next, na conta Next Me do Bradesco. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos do canal me perguntam como que conseguem limites no Next. Então, como eu consegui, eu vou trazer minha experiência para vocês dessa conta Next. Se eu dar esse vídeo, vocês irão ver quantos vídeos eu já fiz do Next. Agora, mais esse vídeo do Next, agora explicando sobre os limites. Então, quando você abre a conta do Next, você vai preencher seus dados pelo aplicativo. Faz direitinho tudo que manda o aplicativo. Quando chegar na conta, vai aparecer para você vários tipos de contas. A conta Essencial Gratuita, a conta Next Lite e outras contas do Next que você pode escolher tarifada ou não. Então, quando você escolhe a conta do Next, aquela de R$19,95, R$19,90, você vai ter o cartão internacional. Quando você escolhe a conta que vem o cartão Gold, a variante Gold desse cartão aqui, então você vai pagar R$29,90. R$29,95. E quando você escolhe a conta mais top do Next, você vai pagar no cartão R$39,90. Vem aqui a variante Platinum. Esse é o cartão mais top que tem dentro da conta Next. E baseado ao que você escreve aí no aplicativo, coloca na conta seus dados, vai formando o seu limite. Então, quando chegar, por exemplo, na parte de renda, você vai colocar a renda que você tem. Se você colocar que você ganha R$1.500, você vai ter um limite baseado a esses R$1.500. Se você colocar que você ganha R$4.000, R$5.000, Então, a renda nada mais é que o montante que você tem de faturamento mensal. A sua renda é o que praticamente vai definir tudo na conta. Agora, não basta ter apenas a renda para conseguir bons limites. Tem que ter uma análise comportamental de score boa. Então, ou seja, aí no mercado você não pode estar endividado, você não pode estar com o nome sujo, você não pode ter vários cartões sendo utilizados no mercado, porque eles sabem de tudo. Se você pega isso e está com cinco cartões de crédito, um com cada bandeira, e todos sendo utilizados no limite máximo, você já está endividado. E aí eles vão enxergar que você está buscando um cartão com limite para poder se endividar mais ainda. Não é assim. Então, você tem um score bom, está aí com uma vida financeira legal, e você pretende abrir uma conta no Next e quer experimentar essa conta, vale a pena porque é uma conta do Bradesco. O Next é um filho do Bradesco. E tem aí todos os benefícios de uma conta digital. Tem a conta sem tarifa, tem a conta tarifada, tem os cartões internacionais, o Gold e Plástico da bandeira Visa, tem os benefícios da Visa, tem a pontuação do programa de fidelidade do Bradesco junto com a Livelo. Então, nesse cartão plástico, você ganha 1.5 a cada dólar gasto e vai para o programa Livelo. Dentro do programa Livelo, você pode trocar por produtos, passagem aérea. Então, tem vários benefícios encaixados aí. Tem os mimos que tem o Bradesco, restaurantes, cinema, 50% de desconto, teatro, 50% de desconto, shows com desconto quando tem lançamento. Tem desconto no Lulapalooza, tem desconto em várias casas de restaurantes aí. Então, são coisas muito legais que tem da conta Next digital. Transferência, pagamento de conta, boletos, recarga, transferência, saque nos cartos de 24 horas e nas agências do Bradesco, depósito nas agências do Bradesco, ser atendido na agência do Bradesco, qualquer agência atende o cliente Next. Você pode fazer empréstimos dentro da conta Next, poupança, investimentos no objetivo. É uma boa conta, Leandro? Eu acho que sim. Eu estou utilizando o Next, estou gostando do design e do aplicativo, do conceito que eles inventaram aí. E o Bradesco não para de inventar. Vocês sabem disso que é um banco que mais inventa aí em termos de cartões, inovação, por aí vai. E a Next está dentro do Bradesco. Então, se torna uma conta boa. Para conseguir bons limites, o que você tem que fazer? Na hora de preencher os dados, preenche direitinho, como eu acabei de falar, e colocando tudo certinho, você passando pela análise do Bradesco, o seu limite vai vir bom. Vai ter um limite aí para empréstimo, um limite para compra no cartão, e muito legal. Porque o limite que estão mandando aí, a maioria das pessoas que estão recebendo a conta do Next, está vindo aí 5 mil de cartão, 10 mil de crédito, 10 mil de cartão e 8 mil de empréstimo. Então, está tendo uns limites aí muito bons, e que a galera está gostando. Então, a minha experiência com o Next, neste momento, é boa. Por quê? Porque me mandaram um cartão, que eu escolhi um Platinum, me mandaram um bom limite no cartão, um ótimo limite para crédito pessoal, e logicamente que eu irei pagar as tarifas, porque eu escolhi uma conta de fada. Se você escolher uma conta essencial e trazer a sua conta salário para o Next, também é isenta. Então, tem um programa do Next aí, que você traz o salário e fica isento de tarifas. Então, nesse caso aí, o Next, se você fizer direitinho, como eu falei no início do vídeo, você tem uma grande chance de ter limites bons e uma conta boa. E digital e utilizar ainda as agências do Bradesco. Porque não existe aqui no mercado esses bancos pequenos com conta digital junto com a tua agência. O Next é uma conta digital 100% e você pode utilizar as agências do Bradesco, qualquer uma. Então, você com uma hora de cidade pequena, que fala, ah, mas aqui não tem caixão de 4 horas. Então, abra uma conta Next e aproveite aí os benefícios que o Next tem. Porque, às vezes, na sua agência do Bradesco, você não vai te dar os benefícios que o Next vai te dar. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje referente à Conta Next Digital. Abraço de hoje vai para a galera de Salvador. O pessoal aí da Bahia, ligadinho no nosso canal. O pessoal de Petrópolis, um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Manaus, o pessoal de Olinda, o pessoal do Paraná, Londrina e Curitiba. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus!